Fica ligado! Música livre está no ar! Já! E aí rapaziada, está começando mais um Música Livre. Esse programa é feito por um músico para todos nós que adoramos e não vivemos um dia sequer de nossas vidas sem ouvir músicas e muitas boas músicas. Antes de dar continuidade ao Música Livre de hoje, eu quero agradecer profundamente a alguns veículos de comunicação aqui, ao NotiSul, ao Diário do Sul, a Notícia, as rádios Tubá, Santa Catarina, a querida Magda Martins, a toda a equipe do Câmera Aberta, do jornalismo e a toda a galera que está dando uma super força na divulgação dessa notícia não tão legal que é o meu Facebook hackeado. Muito obrigado a todos, vamos continuar ligados aí, em breve estarei com um novo Facebook. Aos amigos que estão tentando falar comigo, vocês não estão conseguindo justamente por isso, pelo fato do meu Facebook ter sido hackeado e eu não tenho como entrar no Facebook, pois não tenho mais a senha. E é isso aí, muito obrigado a todos vocês, vamos espalhar essa notícia, daqui a pouco vai estar tudo recuperado e os trens estarão nos trilhos novamente. Muito obrigado a todos. E no Música Livre de hoje, muita alegria importada diretamente da nossa cidade querida, Laguna, nossa cidade vizinha aqui. Comigo aqui, a meu lado, Kevin, Tiaka e o Macuco. Eles formam a banda Latitude 28, depois eles falarão sobre o nome, porquê do nome, mas agora eles começam cantando pra gente. Rapazes, façam as honras da casa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto